Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver? É o nosso amor Sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de fé É o nosso amor Que nos leva até o céu Mudei, mudei É o nosso amor Sol, 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 sol Deixa nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Te amar Vem me beijar Vem me beijar Eu quero te amar Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem me me beijar Vem me beijar Teu prazer Quero deitar No seu corpo e dizer Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Xande, Xande Essa eu queria que você cantasse comigo Não esqueça aquela época da escola Vem me beijar 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 Aí, Gordinho, pega aí, ó Gordinho, Cidinho, pega aí Vem me beijar Vem me beijar E a gente namorar Vem me beijar Eu chorei quando você saiu de cena Pra quê, pra quê? Pra você, pra você Eu fui pras forças amadas Completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois caí no mundo Nessa minha trajetória É um milagre te reencontrar agora E o pior E o pior é a minha história É, Dona Né Tá de soleto Vem aliança no dedo E eu também Eu também O melhor é ir embora Que é pra quê? É pra evitar o risco De partir ao meio do coração Mas explodindo atrás Vem me beijar Desejo pra você Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos seus Pra eu cuidar dos seus Te entregar neste momento Antes de dizer adeus Desejo pra você paz e saúde Que o teu Deus me ajude Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos seus Fazer de nossos Sentimentos Se entregar neste momento Vamos dar Antes de dizer adeus Olha Olha nos meus olhos Tenho um sentimento Que é? Lua, lua Lua, lua Amém o anjo lindo Que felicidade Amor Amor você nasceu pra mim Amor E não tem mistério Nosso amor As pétalas de flor Não dá mal Me quer saber Me quer no coração Amor O amor Tudo era vazio Mas você chegou Com paixão Você manda e desmada No meu coração E eu E eu não posso mais Posso te perder Pensar em te esquecer Você vai Quem sabe o dia Eu te prenda no meu peito Conto tanto Teu jeito Gosto tanto De você O amor O amor Tudo era vazio Mas você chegou Com paixão Você manda e desmada No meu coração E eu E eu E eu não posso mais Posso te perder Pensar em te esquecer Eu sou meu Quem sabe o dia Eu te prenda no meu peito Conto tanto Teu jeito Gosto tanto De você Não Não posso mais Ficar sem teu amor Eu não vivo Sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Nada mais me dá pra Vem fugir Dentro do meu coração Não existe culpa É só um sentimento Desluz e não Descoridão Os meus planos Enganos Me dá teu carinho Não sei pensar em te perder Não Não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida Mais uma O mundo É tudo O mundo É tudo Dó A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou o sorriso no ar Ah Eu Te amo Não importa o mal que viveu Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu Te amo Vou de carro Vou de carro Vento que sopra Quero te ver Vontade se enfoca Te vejo Te vejo nas vitrines da cidade em outdoor Ainda trago Ainda trago a marca de batom No rádio a canção de baler O gostinho da nossa paixão Te amo Te amo Te amo No batucado a bocha Uma cidade amanhecer América Entre os parques para sonhos de luar A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Tudo é bom demais Sempre alguém me desperta assim Desejo mais você É minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Eu tento com alguém do meu lado A hora do prateiro de chão Eu vejo tanto o seu ventre Dentro de mim eu sei Maior que o furacão É você que domina sem saber É você É você Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me trago Eu sou perfeito Estou ao seu dispor Eu estou apaixonado Deixa eu ser seu namorado Eu quero ficar do teu lado Pra ver Seu abraço Seu beijo Pra mim O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama E o coração E o coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se entregar Canta! Ei! Canta! Transcontinental! Canta Brasil! Aonde? Nessa tortura Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a parte Do seu sorriso Pra enfeitar O meu paraíso Dê uma chance Rota pra cima Na pazuca da planta Eu vim querer Nesse motivo O teu amor O teu amor Me faz sonhar Eu te perder Eu te perder Não tenho onde encontrar O nome Do seu lugar Meu bem querer Meu bem querer Preciso de E vamos cantar O teu amor Me faz sonhar Eu te perder Eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor Pro seu lugar O teu olhar Não me engana Não me engana Eu sei que você me ama Teu coração Diz que você me quer Mas o medo Não deixa Viu um bagulho aí agora Vem pra mim Vem pra mim Eu quero amor Eu quero amor Xande fica o mês inteiro Uma tocada agora Tudo contigo O chão tá quente Não custa nada tentar Eu bem querer Eu bem querer Preciso de amar O seu amor Me faz sonhar Eu te perder Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor Pro seu lugar Meu bem querer Meu bem querer Preciso de O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor Pro seu lugar Mato cara boa Mato cara boa MatoЕТA Mato cara boa